Para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, os senadores aprovaram o subprocurador-geral do trabalho, Jefferson Luiz Pereira Coelho. A advogada Gisela Gondim Ramos foi aprovada para fazer parte do CNJ. Durante a sabatina, a advogada disse que tem dúvidas com relação à decisão do CNJ de obrigar os cartórios a fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O CNJ tem competência para determinar regras para os cartórios, isso aí está dentro da competência dele. Mas no caso ali eu tenho sérias dúvidas se não houve o extrapolamento dessa competência. Os senadores também ouviram o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele falou sobre as diretrizes da pasta para 2013. O ministro disse que a segurança pública é a prioridade e citou ações desenvolvidas pelo ministério, como o programa de combate ao crack. Nós partimos da premissa que o traficante tem que ser enfrentado, mas o usuário de droga tem que ser tratado. A polícia faz um trabalho de acompanhamento às unidades da saúde e nós fornecemos para as polícias estaduais e para os municípios equipamentos de segurança que permitam o desenvolvimento da técnica da polícia de proximidade, ou seja, a polícia próxima, vídeo monitoramento, trailers em que são recebidas mensagens. Nós faremos agora em junho já entrega para várias capitais desses equipamentos. Gostaria de saber como está a implantação do Sistema Nacional de Informações aprovado pelo Congresso Nacional. Nós tivemos a aprovação pelo Congresso Nacional do Sistema Nacional de Informação Estatística, o SINESP. A implantação dele hoje está dentro do conograma. Nós estamos com o SERPRO assessorando, portanto o nosso sistema já está montado, já começando a funcionar em 2013 e em 2014 acredito que estaremos na plenitude da situação. Eu tenho certeza, senadora, que esse, como eu disse há pouco aqui, é um dos grandes passos que nós vamos dar para a segurança pública no país. Sem nós sabermos onde estão os crimes, com exatidão, nós não podemos focar ações. E respondeu perguntas também sobre a redução da maioridade penal. A questão da redução da maioridade penal, a meu ver, ela é mal colocada, porque a Constituição é muito clara quando fala da maioridade penal. E isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, veja, mesmo a emenda constitucional não poderia modificar isso. Nós entendemos que, e o mapa da criminalidade demonstra bem isso, e o aumento da cada vez mais de menor participando nos crimes, principalmente crimes graves como esses, são recorrentes. Então, nós entendemos que precisamos dar uma resposta à sociedade brasileira, como essa que foi dada com relação ao uso do álcool e dirigir. O que o Brasil fez? Ele fez uma alteração legislativa, dizendo que há uma punibilidade maior.